Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui em mais um vídeo com vocês Espero encontrar vocês na Santa Paz Hoje eu vou mostrar aqui uma coisa bem bacana que eu achei no estoque lá que eu nem sabia que existia Isso aqui é coisa de colecionador mesmo, só tem três unidades Então vou fazer um pequeno vídeo aqui pra vocês Pra vocês falarem pra mim se é bacana ou não Vamos lá? Pessoal, lembrando que se você deseja concorrer a essa caçadora aqui com cano de 24 polegadas Acesse o site do Chumbos Matador e adquira 100 reais em chumbos lá Te dá direito a um cupom que você consegue concorrer a essa caçadora São 100 cupons, quando não terá 100 cupons a gente vai fazer o sorteio online aqui pra vocês Então não perca a oportunidade, acesse o Chumbos Matador ou mesmo com a Santa pelo Whatsapp Vamos lá então, vamos a essa maravilha aqui Ainda fizemos um levantamento de estoque no meio do ano aí quando eu estava de férias E olha só o que a gente encontrou Só três Essa aqui é uma pistola de CO2 Coisa de colecionador que você não acha mais Eu já procurei pra mim ter mais detalhes dela Não achei nem aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos Parece que só tem na Inglaterra Nos Estados Unidos parece que o preço dela lá é de 200 dólares E lá parece também que vem com uma lanterna Essa aqui não tem lanterna, ok? E também não tinha CO2 CO2 eu comprei pra colocar aqui Vem aqui, vem duas chavezinhas E é uma pistola de CO2 Ela chama-se Nighthawk, tá? Ela é uma cópia da CP99, tá? É da Walder CP99 Mas ela tem um red dot aqui que é muito bacana esse red dot Esse red dot é de 20 milímetros, tá? O trilho dele aqui é de 20 milímetros Ele tem 11 intensidades E a vantagem que eu vi Acho que acabou a pilha Acho que acabou a pilha Não, não tem a pilha aqui, rapaz Olha só Não tem a pilha, eu achei que tinha a pilha Eu achava que era bom Não tem pilha Mas é um red dot Eu acho que tiraram, não sei o porquê Tem ajuste horizontal e vertical, tá? Então pra você deve ser Nighthawk Porque deve ser um avião, um noturno, coisa parecida Isso aqui é um supressor fake, tá bom? É fake Ele não tem nenhuma utilidade a não ser beleza Você pode retirar E você também pode retirar esse trilho aqui, tá? É muito fácil retirar esse trilho aqui E ela fica assim Ó Ela não tem blowback Ela é uma cópia da CP99 Vem aqui que eu vi que tem aqui um negocinho aqui Deixa eu achar aqui pra vocês Vem aqui a ponteirinha aqui pra tampar a rosca, ó Pra tampar a rosca do supressor Ok Ó E ela não tem blowback Mas é muito gostosa de pegar essa pistola A alça em massa não vira aberta Tá? Aqui você aperta essa trava aqui Ela abre E você tem dois magasinos aqui de oito tiro, tá? Dois magasinos de oito tiro pra você utilizar Chumbinho, tá? Porque ela tem cano raiado Essa pistola tem cano raiado E ela foi feita pra tirar chumbinho Chegou aqui Você Coloca aqui Ó Fechou E pode puxar Ela é semiautomática Cada vez que você puxar O gatinho Ela efetua um disparo, tá? Trava de segurança Tá pra frente Ó Você puxa Ela não faz nada, tá? Você pegou aqui Levou pra trás Ela funciona Ok? Pra retirar O suporte aqui Pra você Colocar o CO2 Puxa aqui, ó Bem aqui abaixo do gatilho Você puxa Ele solta Ok? Ele soltou aqui Existe uma coisa muito importante Que eu nem sabia que existia também Tá aqui, ó Nós temos lá na roja também Chama Pelgan Óleo Mas na verdade é uma colinha, tá? Uma colinha Aí você vai vir Com essa colinha aqui E pinga aqui Com uma gota apenas Pra hora que você furar Ele vai vedar Ou seja Ele vai evitar Como se fosse um vedar rosca Isso é muito importante É importante pra caramba Não que às vezes você pode até perder Então você vai colocar o CO2 aqui Tá? Colocou aqui Esse Pelgan Óleo Eu tava olhando Tava lendo a especificação dele E serve também Pra caramina de PCP, tá? Pra colocar onde tá o rim Coisa parecida Vamos lá Deu um suportezinho aqui Né? Ó Você aperta aqui primeiro Aperte aqui primeiro Quando esse botãozinho Que tiver em Open Aberto Vai tá em Open Aberto Se eu soltar agora Vai vazar tudo o ar Você aperta aqui primeiro Com a mão Quando ela tiver em Open Depois você gira No Power Aí pronto Colocou aqui Ó Fechou? Ó Vamos fazer um pequeno teste Você pode utilizar Chumbos De cabeça redonda É o mais aconselhável Vamos colocar aqui então Ó Um chumbinho Dois chumbinhos Três chumbinhos Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito chumbinhos Perto aqui Calabro Ó Tem o lado certo De você colocar, tá? Tem o lado certo De colocar aqui A parte redonda Pra frente Colocou aqui Fechou Agora vamos cronografar Vamos ver ali Cento e sete ponto cinco Vamos outro Cento e seis Cento e quatro Cem No maior porro Noventa e oito Noventa e sete Eu acho que acabou, tá? Ó Chumbo de Meio grama Tá? Atira Cento e sete metros Por segundo Que dá Apenas Dois ponto Noventa e dois Joules Tá bom? Vai dar apenas Trezentos e cinquenta e um FPS Ou seja Isso aqui é uma pistola Pra você Praticar Uma pistola Pra você Brincar Uma pistola Pra você Se divertir Vamos colocar aqui O supressor Ver se funciona Alguma coisa De próximo Vamos ver Se dá uma diferença Posição certa Vamos colocar aqui Não, primeiro Deixa eu conseguir Não vai dar pra mirar Rapaz Não vai dar pra mirar Porque é tampo Aqui Bom, vamos lá Pessoal Vamos ver se muda Vamos ver se muda Alguma coisa Acabou Vamos Você tem uma pistola E até a próxima E até a próxima